Estamos em Pierre, na Alemanha, e acabamos de visitar a Igreja Matisse e vimos uma roupa que foi de Jesus. Amém. 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 Pierre é uma cidade histórica da Alemanha e também a mais antiga. Música Música O portal da cidade de Trié foi chamado de Porta Negra na Idade Média por causa das pedras escurecidas pelo tempo. Música 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 Então pessoal foi isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da cidade de Trié na Alemanha e até o próximo vídeo.